Olá, pessoal. Bom dia, bom domingo para vocês. Bom dia, Ivan. Bom dia, Camila. Bom dia, um abraço especial aí ao seu público, ao seu fiel público que está sempre aqui prestigiando você. Estamos aí, de novo, para mais um domingo de notícias. Hoje é um domingo que eu tenho hora para começar a trabalhar e não tenho hora para terminar. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, Camila. É, porque meio-dia vai ter uma transmissão ao vivo lá no canal do PHVox, não é, Ivan? Isso, a partir do meio-dia nós estaremos transmitindo ao vivo a cobertura das eleições na Alemanha. Então, por volta de meio-dia e meio, uma hora já começa aquela coisa de boca de urna, primeiros resultados e tudo mais. A gente vai entrar um pouquinho mais cedo, explicar para o pessoal aí quem é quem, sistema eleitoral, aquela coisa toda. E aí, tomara que, eu só peço a Deus, porque a eleição que eu estou cobrindo está tendo paradinha. Que essa eleição, pelo menos, não tenha, dê o que der, mas entrega logo, sem paradinha. Porque ninguém merece ficar ali duas horas esperando aparecer 0,3. Aí está lá, 91,4%. Aí, mexeu, quanto? 91,6%. Então, brincadeiras à parte, isso eu acho que vai ser difícil acontecer na Alemanha. O voto é distrital, é um pouco diferente. Mas, de qualquer maneira, então, estão todos convidados aí, a partir do meio-dia, lá no PH Vox. Aquela macarronada em família e eleições na Alemanha também. E prato lavado da vovó. Ivan, antes da gente falar da volta, de uma possível volta da União Soviética, aquele curso que a gente estava dando lá pelo PH Vox, ainda está ativo os R$ 39,90 e a plataforma livre? Isso, ainda está ativo. Por R$ 39,90 você tem acesso a todos os cursos que estão ali na plataforma, né? E vem muita novidade em outubro. Então, se você garantir o pacote agora, né? Você já tem uma grande probabilidade de acessar essas novidades em outubro. Novembro vem curso novo, não posso falar ainda, porque é surpresa. Mas tem muita coisa bacana, tem curso do Alexandre Costa, tem curso do professor Sepúlveda, meu e do Paulo Henrique, Diego Bonilha. Está bem bacana e eu acredito que a gente conseguiu entregar um bom produto aí por um preço razoável, Camila. É, pessoal, o link para quem quiser está aqui na caixa de informações. Ivan, o livro do PH já está rolando, né? Porque a gente falou do livro da Sheinobil, do Rafael Fontana, e eu queria falar um pouquinho do livro de vocês também. Como é que está? Já está à venda? Conta aí para a gente um pouquinho. Já lançamos ele há praticamente um mês atrás. Estamos muito contentes. O feedback que as pessoas estão dando, quem comprou e já recebeu o livro, é muito bom. O nome do livro é Os Estados Unidos e o Partido das Sombras. E você encontra ele na livraria do Pegavox. A última vez que eu passei lá pela livraria, ele estava com 15% de desconto. Então, corre lá que você consegue pegar um descontinho. E o livro, Camila, traz um contexto histórico. Eu fui buscar informações aqui em acervos, né? Porque a Inglaterra teve uma participação muito importante na colonização dos Estados Unidos. E a gente meio que começa contando a história, como que os ingleses foram parar lá no novo continente. E aí a gente traz, faz essa viagem histórica passando pela Revolução Americana. Tem um capítulo só para os pais fundadores da América. História do Partido Democrata, história do Partido Republicano. E da metade do livro em diante, a gente conta, então, o que é o Partido das Sombras. Que muita gente acha que é o establishment americano. E, na verdade, não é. É algo que está acima do establishment. E, por muitas vezes, eles se misturam. E também nós vamos ali trazer bastante bastidores da eleição de 1992. Que trouxe o Bill Clinton até a Casa Branca. E, de consequência, trouxe a Hillary Clinton junto. Então, a gente tem um capítulo ali só para essa eleição de 92. Até chegar nos dias de hoje. E, no último capítulo, Camila, a gente conta ali em detalhes como que o Partido Democrata e o Partido das Sombras conseguiram colocar em prática aquilo que eles tinham planejado para a eleição do Joe Biden. Então, tudo aquilo que a gente via de comícios vazios do Joe Biden era tudo uma tática. Eu vou dar só um spoiler, porque o seu público merece, Camila. Dificilmente, sem a pandemia, eles teriam colocado esse esquema em prática. Em um determinado momento da campanha, eles viram que só a pandemia talvez não seria o suficiente. E aí o Black Lives Matter contribuiu também. Então, está tudo bem condensado. Um livro com aproximadamente 200 páginas. Você lê ele rapidinho e com muita informação. E eu agradeço o espaço aqui, Camila, por estar divulgando o livro. Está lá, Ná. Você, agora eu vou cometer aqui uma indelicadeza. Eu não sei se você tem uma livraria, Camila. Não, né? Então, você encontra lá na livraria do PHVox.com.br. E está com 15% de desconto. Corre lá. Ivan, então vamos tocar nos principais pontos que a gente teve essa semana para entrar na parte mais densa, que é o discurso da ONU, Rússia querendo a União Soviética, a China avançando. Vamos lá. Empresa Evergrande. Está todo mundo preocupado. Meu Deus, vai quebrar o mundo, vai quebrar. Vai todo mundo morrer de fome. Como é que fica essa questão da Evergrande? Bom, a Evergrande, caso as pessoas ainda não saibam da história dela, é uma empresa, uma das maiores do setor imobiliário da China e ela meio que reflete a atual situação do mercado imobiliário da China. A gente está escutando muito falar em uma bolha financeira prestes a explodir do mercado de imóveis na China. É muito comum, Camila, nós recebermos imagens vindas da China com cidades fantasmas. Eles construíram prédios, mas não teve para quem vender. Não deu negócio. A coisa não foi para frente. Seria muito complexo entrar nesse assunto do porquê a coisa não foi para frente, mas, de fato, por exemplo, 15 dias atrás eles demoliram 4 prédios novos porque não tinham o que fazer. e a manutenção não pagava o investimento. Então, foi melhor desmanchar. E comunista, o que sabe mais fazer bem é desmanchar as coisas. Então, Camila, o que acontece? A leitura que eu faço é que o mercado financeiro, obviamente, está em pânico porque essa empresa já contraiu muitas dívidas e ela precisa pagar os juros dessas dívidas. E a diretoria da empresa anunciou algumas semanas atrás que eles não teriam mais condição de pagar o juro. Ou seja, a empresa está muito prestes a falir. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, Camila, é o seguinte. Nós estamos diante de um colapso econômico chinês? Talvez. Mas essa empresa, que é uma das maiores do mundo, só vai à falência se o Partido Comunista Chinês assim o quiser. Portanto, a análise que eu faço é a seguinte. Essa empresa só vai falir se for de interesse do Partido Comunista Chinês. E por que eu digo isso? Não existe propriedade privada na China. Você pode até investir na China, mas você terá um sócio e o nome desse sócio é Partido Comunista Chinês. Não importa se você vai lá abrir um restaurante. Eu sei de italianos que foram para lá, chegaram lá e falam, peraí, mas você vai ter que dividir com o Partidão aqui. E aí eles voltaram perdendo tempo e dinheiro. Então, em todas as empresas, o Partido Comunista Chinês está ativo, está dentro da empresa. Então, eles não deixariam essa empresa quebrar caso não fosse de interesse deles. Aonde que eu estou querendo chegar? Se realmente a Evergrande vier à falência, até sexta-feira, à tarde, a última informação que eu tive é que os juros que eles deveriam ter pago na quinta, eles não tinham pago ainda. Bom, nós vamos ter uma reação à cadeia. E várias outras empresas no Ocidente vão sofrer as consequências. E o valor delas vai cair. E uma vez que o valor dessas empresas caírem na Bolsa, alguém pode se interessar em comprar essas ações na baixa. Nem aposta do Partido Comunista Chinês. Eles podem, desse limão, fazer uma limonada. Então, eu faço... Enquanto as pessoas, principalmente do mercado financeiro, e eu vejo que aí no Brasil essa mentalidade é muito forte, eles estão preocupadas e encaram a China como um parceiro comercial que joga dentro das regras e tudo mais, a China usa o mercado financeiro para os seus fins políticos. A gente precisa entender isso, Camila, separar as duas coisas. Se eu vou investir na Bolsa de Valores é porque eu quero ter um retorno financeiro. Enfim, o interesse da China é político. Portanto, a Evergrande só vai à falência se o Partido Comunista deixá-la falir. E se eles deixarem ela falir, é porque tem algum interesse por trás. Ou talvez não. Na segunda-feira aí, a gente tem a notícia de que o Partido Comunista salvou a Evergrande. Vamos ver o que vai acontecer. No momento, a única coisa que a gente tem é um terremoto aí nas Bolsas de Valores mundo afora. E quando um terremoto acontece, alguém sempre tenta ir ali se aproveitar dessa situação. Eu não me surpreenderia se fosse esse o jogo do Partido Comunista Chinês, Camila. Então, só para deixar claro, transparente, límpido como uma água azul de piscina de milionário. Essa empresa só quebra se o Partido Comunista quiser. É isso? Sim, perfeito. Sim, eles têm recursos para injetar dentro da empresa. Então, por que eles deixariam essa empresa quebrar se eles têm o recurso financeiro para manter ela de pé? Então, todo esse movimento de quebra ou não dessa empresa é um jogo político. Alguém dentro do Partido Comunista Chinês falou peraí, sabe que não é tão ruim deixar ela quebrar? A gente pode se aproveitar nessa situação aqui, ali e ali. O mercado vai flutuar assim, assado, e a gente pode se aproveitar. Então, não é como uma empresa de capital privado que o dono tenta administrar ela para não quebrar, etc. É óbvio que pega mal para a imagem da China. Mas tudo o que eles fazem, do café da manhã à janta, 24 horas por dia na China, é em nome, em prol da Revolução Comunista Chinesa. A gente precisa entender isso, principalmente os agentes do mercado financeiro brasileiro, parem de ser ingênuos. O Partido Comunista Chinês não está nessa por dinheiro. Eles querem poder. E o poder passa por esse jogo de política, Camila. Por falar em jogo de política, Ivan, a gente tem que falar, então, da TV Cultura nas mãos da principal agência de notícias da China, porque isso abre precedente, abre espaço para muita coisa da China aqui no Brasil. TV Cultura firma parceria com Xi'uan. Eu odeio falar esses nomes. Xi'uan. A principal agência de notícias da China. E o que me chamou a atenção foi esse destaque aqui, essas aspas aqui do presidente da FPA. Esse acordo permite que a cultura vá se informar na fonte primária, não na fonte alternativa ou secundária, que são as agências ocidentais de informações sobre a China. Nós temos condições de, do oravante, saber exatamente como pensam os chineses e o que dizem os chineses. E uma das intenções dessa agência é promover filmes, documentários e séries, programas culturais a respeito da China numa tentativa de ludibriar o povo brasileiro, de apresentar aquela coisa bem hollywoodiana, colocar a China como boazinha, salvadora, cuidadora, enfim, um país que você adoraria morar. Na sua visão, em questão de geopolítica e o perigo que o Brasil corre quanto a essa atitude do Dória, como você analisa isso? Camila, essa é uma estratégia do Partido Comunista Chinês que eles têm adotado mundo afora. Então não é exclusividade do Brasil que eles fazem ali um trabalho para identificar quais são ali as emissoras de televisão, rádio, revista, que estão disponíveis a fazer essa parceria. Qual é o objetivo final? É isso que você falou, passar uma imagem de uma China positiva, de uma China que dá tudo certo, e que os Estados Unidos são o mauzinho da história, digamos, são o bandidinho da história. Basicamente é isso, mas tem algo muito mais profundo, que é inserir a cultura do socialismo chinês no Ocidente. E aí é que mora o perigo. Quando a matéria diz a gente vai ter acesso ao que os chineses pensam, o cara pálida que escreveu isso, você vai ter acesso àquilo que os chineses querem que vocês pensem que eles estão pensando. É isso que vai acontecer. Lá na China, agora, deve ter alguém dando risada, dizendo, olá, achamos uns trouxas lá no Brasil. Então, assim, esse copo está vazio, mas é de interesse da China que a notícia chegue no Brasil que o copo está cheio. E é isso que vai acontecer, mesmo o copo estando vazio. Eles utilizam, eles aprenderam, isso são táticas da ex-União Soviética, que os chineses assimilaram muito bem, que o público no Ocidente confia muito nas mídias. Aquilo que ele vê na televisão, para ele, é a verdade absoluta. É agora que o povo ocidental está aprendendo a dizer, espera aí, o William Bonner falou isso, deixa eu ver aqui se realmente é verdade. Vamos pesquisar, vamos... Isso é muito novo no Ocidente. Então, os chineses aproveitam dessa ingenuidade do lado de cá para fazer acordos comerciais, investimentos, olha que palavras bonitas, progresso, aquela coisa toda. Mas, no fim, Camila, o que eles querem é passar a imagem daquilo que eles querem que você saiba sobre a China. Então, é um acordo péssimo, na minha opinião, eu acho que, enfim... Se fosse assim, não agregar nada, já seria ruim. O pior é que nós vamos passar aí a consumir matérias, reportagens que beneficiam o Partido Comunista Chinês. E sobre o Dória, ele não esconde a relação dele com a China, esse acordo não teria... Ele é o governador de São Paulo, afinal de contas. Ele está muito aliado com a China. A questão das picadinhas também, isso deixou bem claro. Ele pode não ser um agente 007 da China, mas ele age, as ações dele são de alguém que é um agente chinês que administra o principal estado do Brasil, Camila. Ivan, já que então falamos das principais notícias, vamos falar agora do discurso da ONU. E eu gostaria também que você desse uma ênfase na questão dos haitianos nos Estados Unidos, já que teve, inclusive, correspondente que pediu demissão ao ver a maldade. Na verdade, tem uma cena bem chocante, que é um cara em cima de um cavalo com um chicote, como se os haitianos fossem alguma espécie de bicho. Remeteu, inclusive, bastante à época da escravidão. E, querendo ou não, é chocante, porque teve o caso do Afeganistão, agora os haitianos, a fronteira dos Estados Unidos, lá do Texas, que está abarrotado de criança e gente, agora com problemas de pele, com piolho, coisa muito desumana que está acontecendo no governo Biden. E eu gostaria, então, que você pontuasse, dentro desta questão, o discurso do secretário-geral da ONU, que disse o seguinte, estou aqui para soar o alarme, o mundo deve acordar, estamos à beira de um abismo e nos movendo na direção errada. Nosso mundo nunca foi mais ameaçado ou mais dividido, enfrentamos a maior cascata de crises em nossas vidas. Você pode, por gentileza, contextualizar o que ele quis dizer? Para contextualizar o que ele quis dizer, Camila, eu vou usar uma frase que o Joe Biden usou na ONU. Está certo? O Joe Biden disse o seguinte, esta década, essa que a gente está agora, é a década mais importante das nossas vidas. E, para o planeta, uma das décadas mais importantes. De forma bem resumida, eu convido o público aqui a se interar mais sobre a agenda 2030. Quando que termina a década, Camila? Em 2030, né? Então, eles estão... O que o presidente da ONU quis dizer é o seguinte, nós temos essa janela de oportunidade, ele traz o pavor. Você vê, o cara, o presidente da ONU deveria ser aquele que coloca panos quentes, que traz soluções. Você imagina o capitão de um navio que vira para trás e fala, gente, eu estou aqui para soar o alarme, o navio vai afundar, precisamos fazer alguma coisa. Não, o capitão do navio tem que ser o cara que vai conduzir e aparecer em eventos como da ONU e trazer a solução. Então, o que acontece, Camila? Essa gente entendeu que nós temos uma das gerações mais fracas, acho que da história da humanidade, e que o medo, o pavor, assusta muito fácil. E essas pessoas, quando estão assustadas, aceitam qualquer solução, desde que afaste o medo. Então, agora, a gente está vendo esse... Daqui a pouco a gente vai falar da Greta, né? Essa transição aí da pandemia, do terrorismo... Da medicina, né? Da questão da pandemia. Agora me fugiu a palavra. Mas nós estamos passando para o terrorismo ambiental. Então, eles entenderam que esse momento de transição, onde as pessoas ainda estão assustadas por causa da pandemia, se elas tiverem mais um medo, ou seja, a questão ambiental, vai ficar ainda mais fácil de impor a Agenda 2030, e de consequência, da nova ordem pontinhos. Então, é um discurso que é para trazer pânico. Para o público do seu canal, eu acredito que não, Camila. Mas a gente sabe que, infelizmente, no Ocidente, 10% da população está antenada, buscando informações, descobriu o que está acontecendo de fato. Os outros 90% dizem, ó, o cara da ONU falou que o negócio é grave. O que precisa fazer? Ah, é para ficar em casa? Então, tá. Eu fico em casa três meses. É para não comer carne? Então, não vamos comer carne. Você está entendendo? Ah, é para não arrumar treta no Twitter? É para não discordar dos governos? Não vamos discordar. É isso que o presidente da ONU traz nesse discurso dele. E sobre o Haiti, Camila, a situação é a seguinte. Joe Biden e a Kamala Harris passaram a campanha inteira dizendo que seria um novo os Estados Unidos, que os Estados Unidos estaria aberto, etc. Bom, muitos haitianos tentaram a travessia ali para o México. Outros haitianos foram usados como bucha de canhão. eu não descarto a possibilidade de que o governo mexicano esteja interessado nesse caos porque na quarta-feira o presidente do México falou, olha, o Joe Biden só está falando mas não está agindo. O que é o agir do presidente do México? Plata? Dinheiro? Opa, está meio claro que vocês estão vendo. O México quer dinheiro para dizer, olha, dá o dinheiro que a gente evita essa aglomeração aglomeração aí na fronteira. E olha só, a polícia americana descobriu que muitos desses haitianos que estão ali tentando a travessia, tentaram, tinham uma vida já estabelecida no Brasil e no Chile. Então, eles foram retirados e aí eu, sinceramente, não vou falar o que eu não sei. Eu não sei se essa pessoa saiu de livre e espontânea vontade ou se existe ali uma organização que diz, ó, teu tempo aí no Brasil terminou, agora vamos tentar te colocar lá nos Estados Unidos e, sabe, ficar girando essas pessoas de país em país para provocar o caos. Só que aconteceu que o estado do Texas, ele está tomando algumas medidas ali sem esperar a ação do governo Biden e muitos haitianos já foram deportados ali, inclusive também por, principalmente por ações do Biden nesse caso, para o Haiti de volta. Camila, espero estar errado, mas semana passada a gente bateu na trave para ter imagens como as do aeroporto do Afeganistão em Cabu, né, no Haiti também. O aeroporto de Porto Príncipe, que é a capital do Haiti, é um forte candidato a passar imagens como o aeroporto de Cabu. eu não me surpreenderia se daqui a alguns dias os haitianos estivessem correndo atrás dos aviões ali para voltar para a América. Agora, a gente precisaria de mais tempo para fazer uma análise mais profunda, só que são vários movimentos que estão acontecendo, desde ter o haitiano que está querendo ir porque ele quer uma vida melhor, como essa questão do México. E mais, até onde o Foro de São Paulo está envolvido nisso? A gente também precisaria fazer uma análise mais profunda, né, porque nesse momento os inimigos da América, e aqui não são os inimigos do Biden, tá, pessoal? Os inimigos da América, eles estão que nem tubarão no mar quando sente cheiro de sangue, né, o tubarão fica mais ofensivo, ele sente que a presa está vulnerável, e nesse momento é isso, enquanto o Joe Biden estiver na Casa Branca, os Estados Unidos estão vulneráveis, Camila. Ivan, já que estamos falando de vulnerabilidade norte-americana, vamos falar também do discurso do Xi Jinpinga, eu sei que é Xi Jinping, é só uma zoeira, pessoal, do Xi Jinpinga na ONU, ele disse o seguinte, resumo do discurso de Xi Jinping na ONU, Pequim pretende fornecer 2 bilhões de doses de picadinhas ao mundo até o final do ano, a picadinha é uma arma poderosa contra o flango flito, o mundo precisa lutar ativamente contra a crise climática, te pergunto o seguinte, não tem foto desta pessoa ou da galera do partido tomando a picadinha, tá? Não que eu saia. A picadinha é uma arma poderosa para combater o flango flito, e nós já vamos falar sobre um problema que deu no laboratório de Wuhan, né? Com algumas horas fora do ar, e aí saíram as amostras, coisas que estão vindo a público. E agora eles estão usando a crise climática que vai ser a próxima pandemia, né? Já tivemos terrorismo biológico, agora vamos ser terrorismo climático. Como é que fica, Ivan? Você lembrou a palavra, terrorismo biológico. Obrigado, Camila, muito gentil, como sempre. Bom, esse discurso do Xi Jinping, ele é cheio de hipocrisia, chama atenção, né? A picadinha é uma arma poderosa, comunista gosta de usar armas poderosas, né? E sobre a questão climática, ele já entendeu que essa geração fraca do Ocidente, a gente vai fazer uma conexão com o que o presidente da ONU falou. Lá em Pequim, esse negócio de mudança climática, lá no Ocidente, vende, as pessoas respeitam, daqui a pouco estão comendo soja para não comer carne. Então, ali também é um, pode ser um fator de desestabilização. O Xi Jinping, que não é bobo nem nada, compra a encrenca. O problema é que o país dele é o país que mais emite gases aí e que polui e ninguém cobra. Você não vê a Greta indo ir na China ou sequer fazendo um discurso, a gente vai falar dela daqui a pouco, cobrando o Xi Jinping, nem nada disso, por enquanto. Eu acho que o patrão dela vai mandar, cedo ou tarde, ela falar alguma coisa. Mas, nesse momento, a gente não tem nenhum compromisso por parte da China nas questões climáticas. Então, o Xi Jinping, você está entendendo, Camilão? Um discurso desse. Aí, o que acontece? Lá na China, vão dizer, TV Cultura, está aqui, é para você dizer aí na sua emissora em São Paulo, de que nós estamos comprometidos com a causa climática e que o Bolsonaro é o ruim da história. E aí, vai chegar assim na TV Cultura. Você está entendendo como é que o giro, um círculo acaba se fechando? Então, esse pronunciamento do Xi Jinping deixa isso bem claro. Ele entendeu que mais um talcanhar de Aquiles aí do Ocidente é a pauta climática e ele vai explorar isso, pode ter certeza. E tem mais, quando os países assinam um acordo de reduzir a emissão, etc., isso significa redução da atividade econômica. E redução da atividade econômica significa o quê? Que a China vai produzir, quem vai absorver isso? Vai ser a China, né? Então, mais uma vez, o Partido Comunista Chinês aproveita dessa vulnerabilidade, né, dessa geração fraca que a gente tem agora em seu proveito. Ivan, mas outro perigo além da China está rondando o mundo, que é o pedido da volta do sistema soviético por meio dos russos. Os russos têm fome de um governo no estilo ocidental? A pesquisa sugere que a maioria favorece o retorno do sistema soviético à democracia liberal. Aqui está a foto de Stalin. depois de tudo que o mundo ficou sabendo a respeito de Stalin, da ditadura comunista, os gulags, toda aquela maldade, o povo ainda defende isso, Ivan. Qual é o perigo? A gente tem a China vindo, a Rússia pedindo o sistema soviético de volta, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, o Barroso, falou na quarta-feira em controle de informação e comportamento. nós estamos à beira de um colapso, de uma mudança drástica de regime, Ivan? Bom, Camila, você disse que o mundo ficou sabendo das atrocidades do Stalin, mas talvez o povo russo não ficou sabendo. E se ficou sabendo, pode ser que a doutrina tenha chego assim, ele fez isso, mas era para o seu bem. Isso soa familiar? Olha, foi feita a maldade aqui, mas era para o seu bem. Então, toda aquela situação ali no Gulag eram pessoas que queriam destruir a Rússia por dentro, queriam destruir o sistema. Então, a gente teve que colocar ela fechadinha lá justamente para o bem dela e para o nosso bem. Então, Camila, essa fonte que a gente traz aí é a RT News, que nada mais é do que uma emissora russa, importantíssima. E se eles estão trazendo essa notícia, a gente tem aí dois pontos. Primeiro, ou é de interesse do senhor Vladimir Putin em espalhar a notícia ao mundo de que os russos querem a volta da União Soviética, e aí isso poderia dar aval a ações que ele está já colocando em prática, como uma delas é a anexação da Bielorrússia, por exemplo, ou de fato é um alarme ao Putin. Olha, o povo está querendo a volta da União Soviética, como é que você vai fazer? Eu fico com a primeira, tá, Camila? Porque o Putin mesmo sempre declarou que a queda da União Soviética foi um erro, etc. Então, na minha visão, ele precisa corroborar de alguma maneira ali com as suas ações. Agora, de fato, a notícia em si aí é o seguinte, a pesquisa apontou que 50% dos russos é um número alto, altíssimo, prefere a volta da União Soviética, principalmente os mais velhos. Então, você vê essa história, ah, mas o comunismo caiu quando o muro caiu, aquela coisa toda, isso é a balela que você vai, sabe, contar para uma criança que não sabe a história. O comunismo está aí, vivo, forte, impregnado nas pessoas. Nós tivemos eleições parlamentares na Rússia e o Partido Comunista Russo chegou em segundo lugar com 20%, mas teve cidades que eles alcançaram 30%, 35%. Você vai ler, eu entrei, Camila, porque eu faço isso por amor, você sabe, você é jornalista, eu entrei para ver as atas das reuniões desse Partido Comunista Russo. Se eu se colocasse em preto e branco, você ia achar que era uma ata ali, sabe, o Lenin, o Trotsky, em 1917, fazendo a reunião. E ali eles declaram apoio a Cuba, a Coreia do Norte, ao Vietnã, etc. E mais, Camila, o Partido Comunista Russo recebeu mensagens de outras 180 associações comunistas mundo afora. Eu disse 180. Vai você achar 180 associações conservadoras mundo afora? Não acha. Foras que não mandaram a mensagem para eles. Então, o comunismo está aí, sabe? Eu vi muito um meme esses dias de uma moça que pega o rosto da outra e vira, viralizou esse meme. A gente tem que fazer isso, sabe? Pegar a pessoa para abrir o olho dela, está vendo, está na sua frente. Quando um partido recebe 180 mensagens mundo afora de outros partidos que se identificam com eles, é porque a coisa está muito forte. eu vou colocar aqui duas palavras, a progressista internacional. O ano que vem vocês vão escutar bastante falar dela. Progressista internacional, tá? É o comunismo avançando, mas eu não quero adiantar aqui muito o assunto, mas já fiquem com esse nome em mente, progressismo internacional. Então, realmente, Camila, eu agradeço o espaço que você me deu, porque eu reparei que muitas pessoas não estão falando disso no Brasil e é muito preocupante, realmente, soa o alarme que um em cada dois russos queira a volta da União Soviética. Isso dá um cheque em branco para o Putin avançar com a sua política imperialista e, por que não, talvez em outros moldes, com uma bandeira diferente, um hino diferente, dê o nome que você quiser, é o país, mas com um modelo parecido da União Soviética. Ai, Ivan, chega até... É incômodo, né, a ideia de se voltar ao comunismo, o Muro de Berlim, gulags. Para quem quer saber, um mínimo ainda, porque está bem branda um pouquinho do Mao Tse Tung, assiste Primeiro Eles Mataram Meu Pai, é um filme, inclusive, da Angelina Juli no Camboja, é triste, mas ainda está bem bem ameno do que ele fez, revolução cultural da China, enfim. A gente corre um real perigo, Ivan? Olha, Camila, talvez a nossa geração não, e, assim, não existe comunismo light, mas eu acho que aquela União Soviética que a gente viu ali cem anos atrás, praticamente, nascer, se caso o Putin consiga emular alguma coisa parecida com aquilo ali, não vai ser nos mesmos moldes, assim, tem um projeto de união dos países em torno da Rússia, um governo centralizado, que é o que está acontecendo com a Bielorrusia agora, com uma aliança muito forte com a China, e como base de governo o socialismo. se a gente vai ter os gulags ou não, na China já tem, sabe? Não precisa voltar a União Soviética na Rússia, a gente já tem isso na China, mas, graças a Deus, agora a gente vai ter a TV Cultura para entender o que os chineses pensam, e talvez a gente aprenda mais sobre o socialismo, e a gente aceite o socialismo, né? Contém, esse meu comentário contém muita ironia, por favor, não entenda mal. Exatamente, quem sabe consiga um ludibriar. Ivan, China e Taiwan, em mais um ato de provocação por parte da China, o Ministério da Defesa de Taiwan afirma que 19 aviões da Força Aérea chinesa entraram na zona de defesa aérea de Taiwan na quinta-feira. Até o momento, nenhum maior incidente foi registrado. Taiwan ou China, quem leva essa? Camila, eu preciso fazer só uma atualização, porque essa notícia é da quinta, e na sexta-feira de manhã, na sexta-feira de manhã, o Ministério da Defesa de Taiwan publicou que não foram 19, e sim 24 aeronaves, então está aqui registrado para o seu público, a gente tenta aqui humildemente trabalhar com a informação correta, então eles atualizaram, e agora eu estou atualizando o público. Só que a novidade agora, porque assim, essas incursões aéreas estão acontecendo já há alguns meses, nessa provocação, mas a novidade foi que um navio de guerra chinês na sexta-feira de manhã entrou em águas consideradas taiwanesas, digamos assim, por alguns minutos. A China vem provocando Taiwan já há alguns meses, só que também isso demonstra uma certa fragilidade da China, Camila, porque Taiwan está conseguindo consturar alianças que há dois, três anos atrás seriam impensáveis. E muitos países no Ocidente já começam a olhar de uma forma diferente para Taiwan. Eu vou dar o exemplo de dois aqui, a Lituânia e a Suécia. Alguém pode dizer, pô, mas é tão longe, é tão, enfim, o que esses dois países podem mudar? Bom, em tanto, deixa eles começarem a ter alguma relação comercial, enfim, já é melhor do que nada. E o Japão tem demonstrado um grande interesse em dialogar com Taiwan, inclusive, a primeira ministra de Taiwan essa semana, a presidente de Taiwan essa semana até ela tweetou comemorando que o Japão abriu a possibilidade para mais acordos comerciais, inclusive de defesa. Então, quando sai uma notícia dessas, a China, ela faz essa provocação a Taiwan, mas também mirando nos países que estão ali, digamos assim, piscando o olho para Taiwan. Agora, o verdadeiro problema da China se chama AUKUS, Camila, essa união aí, Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. A China sentiu e sentiu muito esse golpe e eu acho que essas provocações em relação a Taiwan vão continuar, mas à medida que esses três países aumentarem ali a sua presença naval, a tendência é que a gente tenha que chegar para a mesa sentar e discutir, porque não dá para continuar assim. Cedo ou tarde, a gente pode ter o perigo aí de uma ordem desencontrada, um caça chinês atacar um caça americano, e aí a coisa fica um pouco mais complicada. Mas, no momento, essas incursões não passam de provocação, Camila. Bom, só um segundo, mas para o lado do Itaú, é lógico que é uma provocação, é fácil para eu que estou aqui em Londres falar, né? Se eu morasse em Taiwán, não é legal você acordar de manhã, tem aviões chineses de guerra aí querendo sobrevoar a ilha, não é a melhor maneira de você acordar de manhã, mas a intenção chinesa nesse momento é a provocação. Ivan, a China ainda mandou um recado que ficou uma incógnita, inclusive, os membros da Organização de Cooperação de Xangai, onde, estranhamente, João Dória tem um escritório e ainda levou o governador, levou dois governadores, um, se não me engano, do Ceará, para abrir um escritório lá também, devem ter confiança em nosso sistema e recusar a pregação hipócrita daqueles que sentem que têm o direito de nos dar lição, disse o presidente chinês, Xi Jinping, na sexta-feira. Para quem era este recado, Ivan? Estados Unidos e Reino Unido, Camila, por causa que, nessa reunião, inclusive, ele incluiu o Irã. Agora, o Irã, oficialmente, faz parte dessa organização e vai compartilhar com a China informação, inteligência, defesa, enfim, é aquilo que a gente já comentou na queda do Afeganistão, o Irã entrou no pacote aí também, é por isso que o Irã e o Afeganistão, por enquanto, não vão tretar. Mas o recado era para os Estados Unidos, tão logo saiu esse recado, um porta-voz chinês veio a público dizer que a Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido têm que parar com essa mania de brincar de guerra fria e não olhar para a China como se ela fosse a União Soviética. Então, a mensagem foi essa, olha, não venham aqui brincar de guerra fria que a gente não vai topar esse jogo. Eles estão tentando dizer o seguinte, nós vamos endurecer, nós não somos a União Soviética. se eles estão certo ou errado, só o tempo para responder. Ivan, o Afeganistão, os Estados Unidos admitiram, segundo seu tweet, que um ataque de drones em Cabu, dias antes de sua retirada militar, matou 10 pessoas inocentes. Uma investigação do Comando Central dos Estados Unidos descobriu que um trabalhador humanitário e nove membros de sua família, incluindo sete crianças, morreram. O que Biden fez? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Ivan. Bom, as pessoas vão lembrar do cerco ali em redor do aeroporto que durou praticamente 20 dias e nos dias finais o assim declarado Estado Islâmico do Afeganistão cometeu um ataque terrorista que vitimou 13 americanos. O Biden, que taca a corda no pescoço, precisava dar uma resposta e ele ordenou um ataque porque, segundo ali as informações, naquela casa os organizadores desse ataque terrorista estariam escondidos. Bom, segundo o próprio relatório do Pentágono, não foi isso que aconteceu e eles mataram 10 inocentes e não vingaram o ataque terrorista ainda, porque se o único ataque que eles fizeram não matou ninguém culpado, só matou inocente, foi um desastre, Camila, eu me lembro que eu estava cobrindo o dia desse ataque e assim, eles, o Pentágono fez o ataque e geralmente quando eles acertam um alvo, o presidente, seja quem for, ele vem a público, olha, aconteceu isso três dias atrás, mas já vingamos, está aqui e o Biden ficou meio que na defensiva e as horas iam passando e quem acompanha, assim, os viciados que nem a gente, espera aí, mas cadê o Biden? Ele tinha que estar vindo a público, já aconteceu, mas a gente se vingou e até agora ele não fez isso, por quê? Porque a gente descobriu que foi um ataque desesperado, uma tentativa ali de mostrar força e passar uma imagem de controle para o Ocidente, principalmente para a América e de fato isso não aconteceu. Camila, os relatórios, eles vão ficar mais prontos do que, assim, pronto, perdão, eles vão ficar pronto antes do que a gente imaginava e eu acredito que já em outubro nós teremos muitas novidades dessa palhaçada que foi essa retirada para não dar outro nome dos Estados Unidos do Afeganistão. Eu não estou dizendo aqui que isso vai ser o suficiente para o impeachment do Joe Biden, mas ele está com um problemão, Camila, porque as ações ali, a gente tem informações de soldados americanos, a embaixada americana assediada, precisando de alguma informação, alguma orientação e o Joe Biden dormindo e quando eu digo dormindo é literalmente, tá? Ele precisa todo dia fazer uma só, uma siesta, né? tirar uma soneca depois do almoço e é óbvio que quando o teu país está sob ataque você não se dá o luxo, né? De tirar essa soneca. Então, a gente tem muita coisa já publicada e tudo isso vão para os relatórios. Não vai ter como, o Partido Democrata vai ter que montar uma comissão, né? É uma espécie de CPI da retirada das tropas do Afeganistão e tem muita coisa que respinga, respinga não, que tem ali a digital do Joe Biden. Repito, é muito cedo para falar em impeachment porque assim como no Brasil, nos Estados Unidos, impeachment é um processo político, tá? Não adianta, é político. Então, só que é mais uma narrativa e é por isso que eles deixaram a Kamala Howard nesse caso do Afeganistão, você não vê uma palavra, você não acha nada da Kamala, já tentando preservar a vice-presidente, Kamala. Ivan, já que o mundo tá bem louco, bem de cabeça pra baixo, eu preciso citar essa notícia que foi um tanto quanto chocante, né? As feministas falaram nada. Na verdade, nem a mídia daqui falou qualquer coisa. Nem sei como dar essa notícia, mas lá vai. Fazer manipulação da genital no trem não é crime, é o que estabeleceu a sentença da sexta sessão criminal do Tribunal de Cassação na Itália que julgou o caso de junho de 19, né? 2019. O ato não constituiria crime de atos obscenos em local público. Ai... Como explicar isso? Não, e olha só o jornal ali, eu dei um print, agora que eu percebi, Afeganistão em chamas, passaporte sanitário, picadinha. fazendo a manipulação que você diz no trem não é crime. Bom, vamos lá. Em 2019, uma pessoa estava fazendo o ato dentro do trem e uma mulher chegou na estação quando o trem parou e falou, olha, está acontecendo isso. O cara admitiu a culpa, né? Foi preso, ficou alguns dias preso e tal, e você vê como é que a justiça italiana é demorada. O caso foi julgado nessa... 11 de setembro, dia 11 de setembro. E a juíza chegou à conclusão de que não, ele não cometeu nenhum ato. Ou seja, se um outro juiz usar o precedente para julgar um caso parecido, vai dizer, bom, mas como aquela lá também disse que não era crime, aqui também não vai ser. Ou seja, está liberado. Agora, Camila, o que eu vou dizer você não sabe. Se você entrar nas redes sociais do Matteo Salvini na sexta-feira, que é um político importante na Itália, na sexta-feira ele publicou um homem 35, 40 anos de idade numa praça perto de um colégio em Milão, na Itália, cometendo o mesmo ato. E pela jurisprudência, é engraçado que ele conseguiu as imagens, mas eu não vou pedir para você colocar as imagens, mas tem as imagens. Pela jurisprudência, essa pessoa não cometeu nenhum crime, porque afinal de contas o que a juíza usou como base para inocentar o caso do trem é que não tinha nenhum de menor por perto. Então, ninguém de menor viu, então não é crime. Mas aí, é que você falou, e as feministas? Como é que fica nessa história? Então, eu realmente, eu vou dar essa notícia porque é meu trabalho, enfim, tem que dar, mas acho que se dependesse da mídia nacional ninguém ia falar disso. Mas, é isso, está liberado fazer o ato em praça pública, em trem na Itália, segundo a juíza ali, que julgou o caso. Desde que não tenha ninguém de menor vendo, está valendo. É. Você entrou, né, você entrou na rede social do Matheus Salvini para dar uma olhada? Não, eu sigo ele. Ah, então tá. Não, eu sigo. Beleza. Se não tiver no Twitter, tá no Instagram dele. Procurem, não é na postagem de sexta-feira. Ou não procurem. Ou não procurem, verdade. Sei lá, é nojento. Muito. Ivan, França. O ministro das Relações Exteriores da França acusou a Austrália e os Estados Unidos de mentir sobre um pacto, um novo pacto de segurança que levou Paris a destituir seus embaixadores. A França também acusou os países de agirem em duplicidade. A Austrália tá tipo eu, né, se metendo em várias encrencas que nem sabe de onde tá saindo. Já tem encrenca com a China, agora com a França. E aí, o que que é esse pacto? Por que agindo em duplicidade? O que que isso reflete no Brasil? Vamos lá. Brasil. Vamos por partes. Nesse caso aí, Camila, a Austrália tinha uma conversa, alguns pré-contratos assinados com a França na compra de submarinos. Chegou na hora do vamos ver, a Austrália ligou pra França e falou, não queremos mais os submarinos, nós vamos pegar de um consórcio britânico-americano aí. Só que vai muito além da compra de submarinos, né? Os três países fundaram a AUKUS, que em inglês é a abreviatura de Austrália, United Kingdom e United States, né? Que é um bloco pra conter a China. Não adianta a gente ir também aqui ser inocente, tá? Ah, mas tem o Joe Biden no meio, tem porque é o atual presidente. Mas quem começou as conversas pra chegarmos aí a esse acordo foi o secretário de Estado, Mike Pompeo, que trabalhava na administração Trump. Então, na verdade, quem passou a perna no Macron não foi o Biden, foi o Trump. E agora a França, ela passa por uma crise existencial muito forte. Eu não sei se a gente vai comentar do exército da União Europeia, Camila, que o Macron propôs, mas então daqui a pouco a gente comenta disso. Tem como você ler agora, Camila? Porque daí já fecha a notícia bem bonitinha ali. É uma notícia do Macron... Na verdade, eu deixei escrito aqui no caderno em ponto. Eu posso dar a notícia aqui, não tem problema. Porque o Macron, ele estaria trabalhando em um rascunho, digamos assim, para entregar a cadeira no Conselho de Segurança da ONU para a União Europeia. Em troca, a União Europeia deveria construir um... Enfim, formar um exército. Isso é uma vergonha para o povo francês, é uma humilhação e a entrega de qualquer soberania que ainda reste para o povo francês para a União Europeia. Então, nesse momento, Camila, o país da Europa que mais passa por um... próximo de uma convulsão social é a França. Esse fim de semana que nós estamos agora marca o décimo primeiro fim de semana seguido com protestos contra o passaporte sanitário. Sabe o que é, Camila? Você 11 sábados, 11 domingos, sair de casa, protestar? Alguém pode perguntar, mas não está dando resultado. Bom, por enquanto, eles estão saindo na rua. Uma hora, alguma coisa vai acontecer. Os militares franceses reagiram mal a essa declaração do Macron. você tem um presidente na França com uma popularidade em torno a 10%, 12%. Isso não é pesquisa. A gente teve eleição estadual na França algumas semanas atrás e os candidatos do Macron não passaram de 10%. E isso reflete na diplomacia. E a diplomacia francesa agora, nesse momento, está batendo cabeça. Tudo isso eu resumo nessa frase. A França passa por uma crise existencial. ela foi cedendo, cedendo, entregando, tanto que agora ela se vê perdida nesse jogo da geopolítica e tomando essas rasteiras. Só que, repito, não foi uma rasteira que veio do nada. Essas conversas entre a Austrália, o Reino Unido e a França, perdão, e os Estados Unidos começaram já há um ano e meio, dois anos atrás. Dava tempo para a França entrar nesse bote. mas porque tinha o Trump do outro lado, ele também não gosta muito do Boris Johnson, então fica aquela coisa, meu Deus, não vou sentar do lado do Trump aqui no jantar. Acabou que ficou literalmente não haver navios, mas ficou haver submarinos, Camila. Que trocadilho! Que trocadilho, Ivã! Ivã, vai, já esculachou tudo, já estamos falando da China? É, a China está comprando o Brasil e a TV Cultura. Bom, São Paulo já comprou, por sinal. Ela também está disposta a trabalhar com os países da América Latina e do Caribe para superar as dificuldades juntos e criar conjuntamente as oportunidades um para os outros para construir a comunidade China-CELAC com o futuro compartilhado. Ou seja, é a China querendo crescer dentro da América Latina e a gente sabe que o Zer e Vizeira é de praxe da China, é o esquema dela. Fali um país e comprar esse país depois bem mais barato e dominar. Como é que fica isso daí, Ivã? Basicamente, o que aconteceu foi que no sábado passado, Camila, a gente teve a reunião dos estados latino-americanos no México e o presidente do México convidou o Xi Jinping para discursar. Afinal de contas, Camila, você fugiu na aula de geografia. A China fica na América Latina. Basicamente, o Xi Jinping nesse discurso diz, olha, vamos trabalhar juntos, vocês querem dinheiro agora, eu dou. Em troca, eu quero os seus portos, os seus aeroportos, as suas fazendas, etc. Então, basicamente, com o conluio com o presidente do México e, eu não quero ser leviano, Camila, mas com braços ligados ao foro de São Paulo, a China vai penetrando na América Latina, ganhando influência, ganhando espaço e, de consequência, tornando esses países em mini colônias da China. É isso que está acontecendo. Ela vai ter um problema com Honduras, quem diria, Honduras vai ser um problema para a China, porque a Honduras tem uma ligação muito forte com Taiwan e não me pergunte de onde que vem a ligação da Honduras com Taiwan, eu não sei explicar isso agora, mas, de fato, a Honduras recusou umas picadinhas aí da China há alguns meses atrás justamente pela lealdade à Taiwan. Bom, mas, em resumo, é isso. Enquanto o Joe Biden está dormindo, a China vai avançando aí na África, na América Latina, Europa, mundo afora. E está aí o Xi Jinping discursando para líderes da América Latina. Olha que bonito. Porque, afinal, a China aqui do lado tem fronteira, né? É. Enfim, Ivan, ai, travou meu mouse, espera aí. Ivan, a Austrália, segundo um documentário da Sky News Austrália, em 12 de setembro de 2019. Um pouquinho antes do mundo ser contemplado com essa maravilha de flango flito, o Banco de Dados de Vírus de Wuhan, Instituto of Virology, foi colocado offline e, com ele, 22 mil amostras do flanguinho flito desapareceram. Também tem aquela história do doutor Fauci, né, que injetou dinheirinho ali, escondidinho do títio Trump. Inclusive, naquele mesmo dia, a segurança foi reforçada nas instalações e uma licitação foi lançada para substituir o sistema de ar-condicionado. E ainda, informações foram recebidas de que três pessoas que trabalhavam no Instituto de Virologia haviam adoecido em outubro de 2019, dois meses antes do primeiro caso oficial a ser relativo. É isso, Ivan. Eu estou te perguntando disso. Por quê? Porque a China foi ameaçar, inclusive, a Suíça, né? Se eles não parassem de fazer editoriais contra a China, eles iam sofrer sanção. A Suécia, perdão. A Suécia, desculpa. Desculpa, Suécia. Eles fizeram isso com o Brasil. A gente não parou, seguiu o jogo, não teve sanção nenhuma. Mas, na Austrália, eles colocaram a sanção em cima dos vinhos. então é um modo bem democrático e é esse regime que o Lula defende, inclusive. Falou que o sistema da China é perfeito e que teria que ser assim no Brasil também. Então, é por meio da ameaça e da coerção. Como é que fica essa questão agora? Eles vão continuar ameaçando ou eles vão fingir que a informação não existiu? Eles vão continuar fingindo que a informação não existiu. Eu não assisti ainda o documentário, eu já mexi os pauzinhos para eu ter acesso. se não me engano vai ao ar nesse fim de semana. Basicamente, Camila, o que o documentário vai trazer é o seguinte, eles estavam ali trabalhando, isso não é segredo para ninguém, tem um documentário da emissora de televisão Hai, da Itália, em 2015, já trazendo esse... Isso já não é mais segredo. O que é a novidade é o seguinte, que tudo o que eles faziam, eles colocavam nos computadores e um cientista chinês não precisava estar em Wuhan para acessar. Bom, nesse famoso dia 21 de setembro, então, o sistema ficou offline e quando voltou, opa, não tem mais aí os 22 mil, as 22 mil amostras, enfim, dos estudos do flango flito, que nem você disse. O pessoal me questionou o que tinha a ver a questão do ar-condicionado. Bom, o que eu pude apurar é o seguinte, quando você contrata uma licitação, você tem que vir uma equipe para fazer o trabalho, alguém tem que vir consertar o ar-condicionado. Pergunta, será que era mesmo o problema no ar-condicionado ou pessoas que vieram ali trabalhar, deletar, enfim, apagar a prova, a gente não sabe, tem que assistir o documentário. Eu tenho que esquecer, Ivan, que uma das coisas mais fáceis para se espalhar um vírus é pelo ar-condicionado. Inclusive, os fabricantes de ar-condicionado pedem para o pessoal ficar bem de olho na formação de fungos, porque espalha pelo ambiente quando ele não é limpo, certinho, higienizado. Então, é bem fácil espalhar por lá. E o flango frito, ele gosta do frio, ele não gosta de calor. O frio, ele se espalha rapidinho. Então, Camila, a cada dia que passa, a teoria de que o vírus surgiu em outubro de 2019 e não dezembro de 2019, ela vai ganhando força. E aí, nós teríamos já a primeira mentira, porque a China falou que não, surgiu em dezembro e não outubro. Isso faz uma grande diferença. E olha só a data, né? Está fazendo dois anos agora, nessa semana, dessa confusão aí no laboratório. do vazamento, então, do dia 24 de setembro, 21, agora não me lembro, para outubro, é um pulo. E olha só o que aconteceu em outubro. Jogos militares mundiais em Wuhan. Presuma coincidência. Se você quer deixar o seu inimigo mais fraco, qual ideia genial, né? Vamos largar um vírus no meio do exército dele. Como ninguém pensou nisso antes? Então, as peças, como diria o Joaquim Teixeira, começam a se encaixar. Você tem um vazamento, possível hipótese de vazamento ali no final de setembro, jogos militares em outubro, em janeiro o mundo inteiro está com essa doença. Existem relatos, Camila, de pessoas que contraíram o corona em dezembro em Florianópolis, aí no Brasil. Mas eu não tive acesso a mais informações, não vou confirmar isso aqui. Mas, de fato, se você colocar aí Jogos Olímpicos Militares 2019, foi em Wuhan, no laboratório onde estava o vírus. Então, é muita coisa para ser coincidência, né? Só que, infelizmente, devido a um ocidente fraco, a um ocidente que queria a derrubada do Trump, a um ocidente que quer a derrubada do presidente Bolsonaro, entre outros fatores, tudo isso foi ficando para trás. E a cada dia que passa, fica mais fácil para a China encombertar tudo isso, Camila. Ivan, para a gente finalizar, vamos falar da Greta Thunberg. Eu não vou muito com essa menininha, não vou muito com a cara dela, nem com aquele jeito do raiotério. E a burrice dela, não, é a cara dela me irrita um pouquinho, assim, meio que profundamente. E disse o seguinte, você disse, né? Sexta-feira. Neste momento, Greta Thunberg discursa para aproximadamente 10 mil pessoas em Berlim na frente do parlamento alemão. Ainda estamos sendo traídos politicamente de Stunberg fazendo sérias acusações contra Merkel. O terrorismo ambiental está oficialmente declarado. Parece que essa peste vai vir para o Brasil também, né, Ivan? E aí? Eu não sei se ela está já com a passagem comprada para o Brasil, Camila, mas essa... A gente falou muito aqui de lockdown climático, né? Tanto lá no PegaVox como aqui no seu canal. Está sendo colocado em prática. Então, assim, daqui a pouco vão começar a aparecer estudos que durante 2020, quando as pessoas estavam em casa, por algum motivo o planeta respirou. Então, seria interessante a cada, sei lá, uma vez por ano fazer um lockdown, né? De dois meses no mundo para o planeta respirar. Esse é um dos passos. As pessoas não entendem que o lockdown climático não é que o sol não vai aparecer. Tem gente que me perguntou como é que eles não vão fazer o sol aparecer. O sol vai aparecer. Eles querem que você fique em casa e não vejam o sol, o cara pálido. É isso que eles querem. Então, e esse tour que está acontecendo aí é o seguinte, Camila, a eleição na Alemanha é muito importante. O Partido Verde tem uma grande chance de obter resultados importantes. Eleições que você vai ver daqui a pouco lá no PegaVox. E o que acontece? A eleição é no domingo. Nada melhor do que fazer um auê aí na sexta e no sábado na véspera da eleição. O que eles vão fazer? A partir de agora, cada vez que tiver uma eleição importante, principalmente no Ocidente, esse time da Greta vai estar indo. Então, ano que vem, a eleição no Brasil no primeiro turno, se não me engano, é dia 3 ou 5 de outubro, por aí. Você pode ter certeza que dia 29, 30 de setembro vai ter uma mega manifestação com a pauta ambiental e porque o atual presidente, na visão deles, não fez nada para combater as queimadas na Amazônia, vote aqui no Boulos ou sei lá, no Haddad, quem que eles vão enfiar ali para representar a pauta climática. É isso que está acontecendo na Alemanha, é isso que vai acontecer no Brasil e acostume-se que esse tour da Greta aí patrocinado por ONGs e Georges da vida vai ser cada vez mais comum. A ideia é embutir isso na cabeça das pessoas, de que é necessário ficar mais em casa, comer menos carne em nome do planeta e, na verdade, o que a gente sabe é que tudo isso não passa de um controle social, Camila. Ivan, para as próximas semanas, Ivan, porque o que acontece aí acontece aqui, quais são as expectativas? Bom, a gente tem aí uma divisão no continente europeu, o Reino Unido e a Suécia descartaram, por enquanto, a questão do passaporte sanitário, outros países, como a Itália, estão restringindo. A partir do dia 15 de outubro, 16 milhões de trabalhadores na Itália terão que apresentar o passaporte sanitário, não importa se você trabalha no setor privado ou público. Então, eu acho que vai ter um debate muito grande em cima disso e a Alemanha, depende do resultado daqui a pouco, daqui a pouco. Tem gente que está falando em lockdown para quem não tem o passaporte sanitário, ou seja, não pode sair de casa. Essa é uma possibilidade que está na mesa. Vai depender de como os alemães votarem no dia de hoje. Eles estão votando nesse momento enquanto a gente está falando aqui. Deus os abençoe, que eles façam a escolha certa para candidatos e partidos que não queiram tantas restrições. Assim, na verdade, não tem que ter restrição nenhuma. A gente é contrário a tudo isso. Então, eu acho que a gente vai ter um debate muito grande em torno disso e Estados Unidos, vamos ver aí quais serão, se vamos ter alguma consequência da publicação da auditoria do condado de Maricopa no estado do Arizona referente às eleições de 2020. Então, vamos ver se isso vai dar alguma explosão política aí ou não. não é? Eu acho que as minhas apostas para essa semana são essas, Camila. Ivan, então, meio-dia a gente te encontra no PH cobrindo? Isso. É bom, não assim, do jeito que você falou, né? Mas, meio-dia estaremos ao vivo cobrindo as eleições alemãs, Paulo Henrique Araújo e eu. Enfim, boca de urna, aquela coisa toda, análises. e a gente vai tentar explicar para o público o que os alemães disseram nas urnas. É daqui a pouquinho, é o tempo de você lavar a louça. Você terminou o vídeo aqui, corre lá, lava a louça e liga no PH Vox. Ah, mas toca a família, melhor ainda, liga a TV bem alto. Camila, eu acho que a gente pode ter uma surpresa, as pesquisas estão dando que a gente vai ter uma coalizão de um partido de esquerda com o Partido Verde no poder na Alemanha, mas eu não sei, eu vi um guru de eleições na Alemanha falando que nenhuma pesquisa está retratando a verdadeira opinião das pessoas. Tomara que esse guru esteja certo e a gente tenha alguma surpresa, vamos ver o que vai dar. A única certeza que a gente tem é que a Angela Merkel termina o mandato, ela não está concorrendo à reeleição. Você me encontra no Twitter, aqui no arroba LordeVan22 e no PHVox. Camila, mais uma vez, muito obrigado e um abração para a sua audiência fiel, que está sempre aqui com você. Ajude a Camila, está vendo aqui, o código PIX, vocês têm que ajudar a Camila, senão não tem mais informação de domingo, de segunda, de terça. Essa mulher trabalha 26 horas por dia para trazer a informação. Vamos contribuir com ela, pessoal, que a internet não é de graça. É, o Tessi ainda pega as nossas coisas, a gente já sofre para fazer renda e o Tessi vem, fala, olha só, vou pegar para mim, porque eu quero. É fogo. Ivan, muito obrigada pela sua participação, pelo carinho sempre comigo e com o pessoal aqui do canal. Quero desejar a todos aí um feliz domingo, um excelente almoço, que Papai do Céu os abençoe e que a gente possa começar essa semana cheia de bênçãos e paz e muita, muita esperança. Fiquem todos com Deus que somente a vontade de Jesus se faça na vida de vocês. Até mais. Amém. Tchau, tchau.